Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Eu não acho que seja correto, porque os funcionários, todo mundo que trabalha tem só 30 dias. E os vereadores, eles têm muito trabalho com a comunidade, mas não necessariamente teria que ficar 60 dias de descanso. O recesso parlamentar de 60 dias dos vereadores, na sua opinião, é muito tempo de férias? É pouco tempo, tá bom? Olha, eu acho que é muito tempo. Eu acho que o vereador nem deveria ter férias. Porque eles têm uma sessão por mês, claro que tem alguma atividade particular, mas pra que férias? Eu acho que não devia ter, não é uma profissão. Ah, eles têm uma sessão uma vez por semana. E ainda tiram férias de dois meses, eu acho um absurdo. Com certeza, se nós todos os trabalhadores temos só 30 dias por mês, por que os vereadores têm mais direitos que a gente? A senhora então não concorda? Eu concordo, com certeza. Teria que ser 30 dias e pronto. Como trabalhador? Trabalhador comum, como nosso povo. Eu acho que não é justo, tem que tirar menos tempo, né? Uns 30 dias por aí, uns 60 dias, teria que ser menos. O senhor acha muito tempo o recesso de 60 dias? Eu acho, acho muito tempo. É demais, porque a gente tira 30 dias, trabalha um ano, 12 meses, né? Porque se compreender 60 dias, você não faz nada para os vereadores. Essa atividade dos vereadores, então, não justifica 60 dias? Eu acho que não. O senhor concorda, discorda, acha pouco tempo? Eu acho um absurdo um cara tirar 60 dias de férias, se todo funcionário é 30 dias, e muitos nem podem tirar férias, né? Como é que o vereador já trabalha muito pouco e ainda tirar 60 dias por ano? É um absurdo isso aí, né? 60 dias? Mas o normal não é só 30 dias? Ah, eu acho muito tempo. Porque se nós temos só 30 dias, também tem que ter. A senhora concorda que os vereadores têm que ter o recesso de 60 dias, ou seja, as férias de 60 dias? Ah, eu acho que é bastante para eles, porque eles ganham muito bem, né? Eu acho que deveria ser menos, porque os vereadores muito pouco fazem. Se fosse um vereador trabalhar que nem qualquer um outro trabalha em serviço bracial, ainda vá lá, né? Mas o serviço do vereador, qual é o serviço do vereador? Duas vezes por semana na Câmara? Hã? Para aprovar alguma lei que, se ela for bem boa, não sai aprovada, né? Porque um não deixa o outro aprovar. Olha, eu até acho que é muito tempo, né? Porque 30 dias é a feira normal de todos, quem trabalha, né? É 30 dias, né? Eu acho que isso aí é uma falta de colaboração com a população, né? Esse dinheiro que eles recebem vem do bolso da população. E eles prestam serviço um, dois dias por semana na Câmara dos Vereadores, em benefício à população. Eu acho que a população está sendo lesada demais. Eu acho que esses vereadores teriam que se reunir, né? E achar um meio de ajudar a população de uma outra maneira, né? Porque tirando o dinheiro do bolso da população, eles não vão conseguir, né? O senhor acha certo eles terem umas férias graduadas, assim, recebendo um salário? É muita coisa, né? Para quem não faz nada e dá 60 dias na sombra, né? Música Música Música